Os estivés têm a morrer, olha, a presidência da Papa Francisca. A presidência da Papa Francisca Talvez por louco me tome, qualquer pessoa se engana E rei por tal de chamar, e garrar é próprio do homem. Como joia de valia, peça da mais rara arte, ou coisa de estimação. Coloquei-te nesse dia, num lugar que tenho a parte, dentro do meu coração. E afinal és o contrário, e o pobre cego não via, e és o objeto. Pensando para o ordinário, não passa de fantasia, coisa sem valor algum. Mesmo assim vivo pensando, que apenas quero viver, para este amor que dou. Sei que continuo irá, ir lá, continuar a ser. Tchau.